O governador Mauro Mendes e o Gabinete Estadual de Intervenção apresentaram o balanço das ações feitas na saúde de Cuiabá durante os dez meses que ficou sob intervenção do Estado. Fizeram um trabalho árduo que ao final nós estamos entregando uma saúde muito mais organizada, nomeamos médico, restabelecemos o fornecimento de medicamento praticamente em todas as unidades, inauguramos a Upla Neblom, reformamos várias unidades num padrão de qualidade ainda não visto dentro da administração municipal e fizemos uma série de outras ações que ao final permitiu ao tribunal revogar então essa intervenção. Entre os números apresentados, destaque para a convocação dos aprovados no concurso público, contratação de médicos, unidades de saúde que foram reformadas e entregues, ao todo nove, e melhorias em outras unidades, investimentos em medicamentos e insumos, construção do centro médico infantil que está com 71% das obras concluídas e a redução de quase 80% na fila de espera por cirurgias e procedimentos, entre tantas outras ações. Nesse momento tenho que parabenizar o trabalho dessa equipe que trabalhou sob condições bastante adversas, mas produziu um resultado espetacular, mostrando claramente que onde existe seriedade, honestidade na aplicação do dinheiro público, o resultado aparece e apareceu nesses dez meses. A intervenção na saúde de Cuiabá encerra no próximo dia 31 de dezembro, mas medidas foram tomadas para que a população tenha qualidade no atendimento. Todas as farmácias das unidades de saúde, seja da primária, da secundária, que são lupas e policlínicas, centros especializados e os hospitais, com o estoque garantido até dia 31 de dezembro. Além dessas unidades, nós também temos o estoque garantido no centro de distribuição de medicamentos para que não haja falta e que neste momento de transição não ocorra alguma descontinuidade de serviço e que a população seja prejudicada. Hoje temos a garantia de 100% das unidades básicas de saúde com médicos lotados e uma organização também das UPAs com as escalas completas.